Começou ontem uma campanha, Abra Mais Portas para a Vida. O objetivo é arrecadar recursos para a construção da nova Casa de Apoio do Hospital Universitário de Londrina. São pessoas que vêm de longe para se tratar em Londrina. Pacientes com câncer e outras doenças, além de familiares. A Casa de Apoio do Hospital Universitário nasceu para atender a essas pessoas. Porém, a sede é pequena. A gente tem uma Casa de Apoio que é longe do hospital, que não comporta, não tem leitos suficientes para atender todo mundo que precisa. Para dar mais conforto a pacientes e familiares, a Associação de Voluntários do Hospital Universitário lançou a campanha Abra Mais Portas para a Vida. O objetivo é arrecadar dinheiro para a construção de uma nova sede. A Casa de Apoio do HU não recebe nenhum recurso, nem do governo estadual, nem do municipal, nem federal. Então, ela é mantida às custas de voluntários que participam ativamente e com muita presença dentro do hospital e dentro da Casa de Apoio. Então, essa iniciativa vem bem a calhar nesse momento crítico, onde temos um aumento bastante importante do número de pessoas transplantadas, do número de pessoas dentro do centro de tratamento de queimados, e que são as pessoas, os seus familiares e os próprios pacientes que mais utilizam a nossa Casa de Apoio. O médico residente que acabou de chegar em Londrina, Daniel Mouro, vai ser o primeiro a doar para a Casa de Apoio. O salário dele vai todo para a obra. A gente tem que ajudar de cada um da forma que puder, seja com valor financeiro, ou seja, só mesmo com a sua presença, isso já é importante. O hospital universitário já está de olho em um terreno para ser comprado. É esse aqui. Custa 180 mil reais. E fica a poucos metros do Hemocentro e do HU, onde os pacientes são tratados. A nova Casa de Apoio vai ter cerca de 400 metros quadrados e precisa estar de acordo com as normas da Vigilância Sanitária. A obra está orçada em 800 mil reais. O projeto precisa ser feito por arquitetos. Esses dois profissionais já são voluntários do HU e estão dispostos a ajudar mais uma vez. Nós temos realmente um sentimento, um coração de fazer um projeto técnico que atenda as normas, as exigências da Vigilância, da Saúde, as normas técnicas para o melhor atendimento dos pacientes, conforto e técnica. Então nós estamos disponibilizando para eles o nosso conhecimento e logicamente participando de coração de todo esse processo. É muito melhor você fazer aquilo que você sabe fazer ajudando o próximo. E essa luta dessas mulheres é muito grande. Não tem como não participar. Enquanto a obra não sai, a Casa de Apoio tenta atender a população da melhor forma possível. Voluntários fazem todo esse trabalho. E agora eles estão na expectativa da nova sede. Com mais gente, nós vamos precisar mais de pessoas para tomar conta da casa, que por enquanto só tem uma senhora. mais nós temos que ter mais pessoas para tomar conta. E daí nós estamos esperançosos para que esse grupo que vem se juntar a nós tenhamos condições de dar melhorias para as pessoas. Doações à campanha podem ser feitas na agência 1.284 da Caixa Econômica Federal, conta corrente 031 734, dígito 8.